Conforme prometido, Gustavinho vs Humberto. Vai ser, né, mano? Ah, e agora? Faz aí. Tô tão feliz que eu tô fora dessa. Ah, mano, se vocês quiserem zoar aí, ó, um zoar o outro. Fica tranquilo, a gente nem gosta disso aqui. Se quiser, zoar, encher o saco. Pé no chão, velho, vou pro pé no chão. O cara aí, finalista, eu respeito. Pelo amor de Deus. O cara é um dos jogadores mais rápidos do NBB. Chiquitito, beleza, né, velho? A gente vai. Tudo bem, tudo bem. Não dá pra comparar, não dá pra comparar. Agora, Gustavinho, velho, pé no chão. Mas eu tô aí, viu? Se deixar chegar, é aquele esquema nosso. Eu não quero pagar 20 nesse frio, não, velho. Tá louco, velho. Vai ter a bosta? Vai ter? Olha, agora o fio é gracioso. Vai ter prenda? Você gosta dessa, né? Você agita, né? Uma prendinha, uma só, de leve. Só tenho que te alertar, te lembrar que você vai gravar com ele ainda. Se tem mais uma prenda pra pagar. Segura! É? Porra, porra, maligno, porra. É você. Apostinha, vocês decidem aí depois. Depois a gente resolve. Tá legal. Vambora, então. Vambora. Uou! Vá! 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 Se deixar chegar, já era, rapaz! Puta aí, comemorou! É, comemorou, eu lembro, Gustavinho! Eu não esqueço disso! É melhor de três? Vocês sabem! Puta, que negócio do gol pra ganhar! Agora, cachorro! Melhor de três, segunda rodada. Agora o negócio vai ficar quente, é isso aí. Vamos! 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 Pera aí! Vamos! Vamos falar! Quem que sabe fazer pressão psicológica aqui? Humberto sou eu! Porque foi só eu mudar de lugar que ele já errou tudo! Temer! Temer! Ganhou! Ganhou! Sai por cima! Agora é a negra da disputa de cinturão! Cada um tomou o cinturão do outro! E a cara é a negra! Cada um ganhou um round! Cada um ganhou um round! Agora é o terceiro round pra fechar! Eu vou pegar a manha do circuito agora! Vamos ver de que lado a Gabi e Mick Jagger vai ficar! Nossa, é o Mick Jagger do nosso olho! Vai cair! O Mick Jagger é total! O pior que eu ia falar foi se a Gabi fica do lado do velho! Vai perder muitas zicas! Vamos ver! Vamos ver o que vai rolar! Ela já vai pro meu lado! Eu vou mudar de lado! Não é possível! Carol, fica lá, pelo amor de Deus! E a Gabi fica na câmera! Assim não dá! Se a Mick Jagger é pra ele! Porque eu tô ganhando! A Gabi, vamos com café! Onde você vai estar? Onde você vai estar? E aí eu vou... Vamos! 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 GOOOOOOOL! 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 Com o braço! Vamos correr! Não é nada, Nicky James! Sempre soube! Sempre confiei! Sempre confiei! Obrigada, obrigada! Mano, ele pulou isso! Fiquei com medo! Homenagem ao Paul Pearson aqui, ó! Assinou mais um ano com o Boston! É isso aí, vamo que vamo! É ótimo! Time Pearson! Time Pearson, mano! Fiquei com medo! Caramba! Calma, me faz louco! Me faz louco! Cansei de ver! Você já tá correndo há um tempinho! Passou! Ó! Combinado, era só um desafio! Era só um! Mas o bobão aqui, quis fazer melhor de 3! Isso chama ganância! Quer dizer, meu avô no final do seu joca, Falava assim, ganhou, sai por cima! Quero você, Tiki Tito! Não! Quero você agora, então vamo! Vem você! Abdujabar? Abdujabar é o quê? Ele perdeu? É! Ei! Calma o castigo! Puta! Tem castigo! Caralho, cachorro! Puta! O Gustavinho vai se vingar por mim! Pelo menos paga 10! Perdeu, perdeu, perdeu! Perdeu é nóis! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Paga 10? Com o Tiki Tito nas costas? Paga 11! Tudo está怎么ando, minha costa? Feito num chão! Puta na mão, esse bracinho! Te cuidem, deixa eu ver! Vou aqui ó! Aí sim! Tá bom! 8! 8, 9! Que a gente committing! Que a gente committing! Umih! Que corpo! Ela roube demais cara! Vamo embora pra ele ScheDi! Vocês são as diffuse revisas, né?! Caramba! Vou entrar, quando estiver jogando, vou entrar no ginásio e já vai falar, posso sair. Posso sair. Mandar, manda, vamos no ginásio. A Gabriela não entra. Você sabia então? Ai, ai, ai. Quer crescer um pouquinho mais? Não. Torcer para quem isso aí? Os gastos estão descansados. Mas por que você vai torcer? Estou pensando agora. Estava comemorando quando você acertou. Eu fico fitando essas coisas assim. Os dois comemorar. Os dois comemorar. Os dois comemorar. Minha torcida está dividida. Mas uma leve vantagem ali para o seu lado. Desafio de basquete U.A. Estou aqui mais uma vez com o Gustavinho. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Chiquitito. Com o Humberto. Humberto foi semana passada. Se você não sabe o que aconteceu, clica aqui. Tá certo, Carol? Tá. Clica aqui. Se você não sabe o que aconteceu, estou nervoso por algum motivo. Clica aqui. Porra, Gustavinho, mais um finalista de desafios de habilidade do NBB. Olha lá, eu não vou amanecer, hein, cara. Segura. Não, a gente não gosta aqui não. A gente não gosta. Se você não sabe o que a gente não gosta, clica aqui e vê a Gabriela. Reclamando com o Giovannoni. A gente não gosta aqui. É sério mesmo. Negócio sério. Melhor de três. Apostinha? Tá valendo, tá valendo. Tá legal. Decide no finalzinho a apostinha? Estou preparado. Estou preparado? Estou preparado. Você já jogou com o Humberto. Aqui o intuito é querer preparar os atletas. Precidado. Esse nível de pressão aqui, ó, ajuda. Ajuda, ajuda o atleta. Quando tem a câmera ligada, a pressão é pesada. A gente sabe como é que é. Não, triplica. E aí a apostinha, é prenda, é o Mick Jagger lá no fundo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sim, sim, sim. Meus amigos e irmãs. Jolorir. Sim, perdão. A carne manda um cesto. Com um chiquitito, Bruno. Não passa nada. Segundo round agora. Vamos que vamos. Vamos. Para mais. Deixa eu chegar. Está igual Marcelinho o philosophy agora. Olha para a câmera assim, ó. Marcelinho. Vamos. Amoooooo! Você não deixou nem a remessagem 3! Você tá entendendo isso? Está vinho, bitches! Não, não, não. Não, vamos mais um que está vinho! Peça ou não? Nossa senhora! Mais uma? Queria declarar a Gabi, amuleto da sorte, nacional, NBB tá correndo. É nóis! É nóis! Só chamar! Eu vou tentar ganhar, não é possível, né? Uma? Não, você só precisa acertar ali, o primeiro. É ali que você está errando. Estar! прирbreaker! Estar! 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 F***! Estou refletindo hein? Caramba, Bruno, você corre muito. Tá aqui parando, eu não chego perto. O problema é a flexão que eu não queria. Pô, Bruno, mas você tá melhorando, você tá evoluindo. Tô, eu vi. Não tá? Não. Você acertou o passe-quitado de primeira, tal. Você já viu o que hoje, né? Eu não tava melhor. Não, eu tô zoando. Não dá, é, não tem como. Tá cheio de Kombi aqui que vai tudo falar assim, nossa, Bruno, não queria ver que você estivesse aqui, caralho. Ia ser foda, é foda. Não dá, caralho. Não conseguiu alcançar. Porra, você ia nem foda, compara, continuar falando aqui nesse programa. Vamos pro tempo de dual e depois vamos pro castigo. Acho que eu vou pegar leve no castigo, né? Não, não, não. Ó o Roberto do outro lado. Ó, sementinha do mal. Então vamos, né? Só tem um jeito de ligar. Vem, tá aí, vamos. Mais 20? Só tem um jeito de ligar de você só. Suicídio? Eu ouvi suicídio? Não, 20 segundos pra pagar o suicídio. Suicídio 20 segundos se não fizer repete? Repete. Então tá bom. Eu acho que tá de bom tamanho. Acabei de dar um chute de pé. Ó, bate. 20 segundos. Aquela pegada mesmo. 20 segundos. Monstra. É, porque nem foi fácil aqui correr atrás de você. Nem dei meu certo aqui. Suicídio acabando na bandeja. Beleza? Não, não, beleza. O pior é... Eu passo a bola, você faz a bandejinha. Eu preciso... Eu preciso contar aqui o resto. Serra é pet. Tá bom? Bandejinha, isso aí. Eu preciso contar uma coisa pras pessoas. Como, sei lá, isso aqui já é um número X, já desafiabilidade, eu criei uma estratégia. Eu segurava mais, porque eu vi que quando eu chegava desesperado pra arremessar de três, eu sempre errava. Então eu ia segurando. Aí eu vi a primeira com você. Não consegui te alcançar. Aí eu vi a segunda. Não consegui te alcançar. Eu dei o gato na terceira. Não consegui te alcançar. Caralho, mano. Isso é foder. Puta, eu tenho que pagar outra aposta. Fala aqui qual que era o jeito de eu ganhar. O jeito é isso. Pode falar pra câmera. A Caralho adora isso. De jeito nenhum de ele ganhar. Nada. Não tinha como. Não tem. Não tinha como. Não tinha como. Mas é uma honra. É uma honra. É uma honra. Puxou a seta. Vamos pro seu tempo individual. Vai. Vamos que vamos. Vamos pro seu tempo individual. Chegou a hora do castigo, né? Optou pelo suicídio original. Batendo nas linhas e voltando no fundo. Finalizando em bandeja. Aí eu vou a bandeja e faz de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Tá bom. Então tá fechado. Vamos lá. Não vai ter 20 segundos. 20 segundos não, que é muito também. Já correu demais. Não sei, pelo amor de Deus. Já tá no shape, mas agora vamos caprichar na bandejinha. No shape. No shape e verão. Puxou. Caraca, ele tá na pegada. Cai de frente a capilar. Boa, 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 boa. Vamos lá. Tá bastindo a bolaninha, né? Que eu tomei. Tá bastindo o meu tomei. É isso. Boa. 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 Vai, 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 vai. Vamos lá. Oh, oh, oh. ? Boa. 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 Um segundo, Humberto. Quantos? Tá bom, tá bom. Não sei se isso é bom, mas... Não, tá bom, tá legal. Valeu aí. Tá bom. Tá muito bom, tá muito bom. Valeu, Gustavinho. Sua presença foi fundamental aí. Obrigado aí por ter comparecido. Foi demais. Quase não corri nesse desafio. Fala alguma coisa aí, Gustavinho. Você foi muito bem. Agradece aí. O importante é chegar no verão... Trincado. Tá no caminho, tá no caminho. Obrigadão mesmo. Obrigadão. Satisfação você ter vindo aqui. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Foi um prazer, chozeiros. Se aparecer algum Kobe Bryant lá que a gente falou, pode vir. Veste amarela do Kobe. E a gente tá preparado. Tem o Humberto ali também. Se quiser pegar ele, dá um toque aí e tal. Beleza. Siga as redes sociais do Gustavinho. Siga as redes sociais do Chua. Se inscreva se você é novo por aqui. Deixa seu like, chozeiro sempre fortalece. Carol, pode acabar com esse vídeo, Carol. Tchau, cara. OK. OK. Tchau.